Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse e sejam muito bem-vindos ao vídeo número 3 dessa série onde eu estou ensinando vocês a como ganhar dinheiro na internet, trabalhando em casa ou de qualquer lugar do mundo para que vocês tenham mais qualidade de vida, podendo ganhar de 3 a 10 mil reais por mês. Se você ainda não assistiu aos vídeos 1 e 2, por favor pause esse vídeo e assista aos vídeos 1 e 2 porque se você assistir esse vídeo 3 sem ter assistido aos vídeos 1 e 2, dificilmente você vai entender a aula de hoje. Os links para os vídeos 1 e 2 vão estar aqui abaixo, você pode estar clicando e assistindo a esses dois vídeos. Nesses vídeos eu ensino os primeiros passos, a plataforma que eu uso para ganhar dinheiro, como que você vai usar essa plataforma quais são os erros que você não pode cometer, eu mostro o meu escritório aqui dentro da minha casa enfim, você precisa assistir aos vídeos 1 e 2 primeiro e depois você vem aqui e assiste o vídeo número 3. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como aplicar uma estratégia simples para fazer a internet trabalhar para vocês e gerarem dinheiro para vocês no piloto automático. E também vou responder as principais dúvidas que as pessoas têm com respeito ao trabalho pela internet. Mas antes de continuarmos, eu quero que você assista mais esse depoimento de um dos meus alunos. Oi pessoal, aqui é o Julio, eu vim aqui apenas agradecer ao Michael Risse, comecei a estudar e aplicar a dica dele e em uma semana já comecei a ganhar dinheiro. Recomendo bastante o trabalho do Michael. Eu quero muito que você também seja o meu próximo depoimento de sucesso. Então vamos lá, eu vou ensinar vocês nessa aula uma estratégia para vocês aplicarem e fazerem a internet trabalhar para vocês e gerarem dinheiro para vocês no piloto automático. Uma estratégia simples que você pode aplicar ainda hoje. Existem várias e várias estratégias avançadas para você vender na internet. Por exemplo, está vendo esse print aqui do lado? Desses 86 mil reais, eu apliquei uma estratégia que deve ter gerado por volta de 80 mil reais sem investir nenhum centavo. Existem outras estratégias também que você pode fazer 100 vendas em um dia, 500 vendas em um dia, 1000 vendas em um dia, enfim, existem várias e várias estratégias poderosas. Mas nesse vídeo eu vou ensinar uma estratégia simples para que vocês possam aplicar e ganharem dinheiro. Então vamos ali para a tela do meu computador. Muito bem galera, um detalhe que eu esqueci de ensinar na aula 2, que é como criar o seu link de afiliado personalizado. Então quando você está aqui nessa tela para escolher um produto, você clica nesse botão afiliar-se agora. Aí vai aparecer aqui um aviso, possivelmente, você clica em cima em afiliar, é importante que você leia aqui. Aí quando você clica, vai aparecer aqui, você já é afiliado, ver links de divulgação. Então clica aqui em cima, pronto, já tem aqui o seu link de afiliado. Você vai divulgar isso aqui, página de vendas externa. E uma dica legal que eu vou te dar agora é o seguinte, perceba que no seu link tem aqui letras e números. Isso aqui pode deixar a pessoa desconfiada, será que é um vírus? Então o que você faz? Você vem aqui nesse botão encurtar, aqui você vai dar um nome, já até preencheu aqui, vamos clicar em próximo. E aqui você vai mudar o seu link, por exemplo, como emagrecer 12 quilos, um exemplo. Vamos imaginar que esse produto ensina a emagrecer 12 quilos. Aí você coloca o nome aqui e clica em próximo. Pronto, esse aqui vai ser o seu link, hotmart barra como emagrecer 12 quilos. Então para a pessoa clicar nisso aqui, fica muito mais amigável, mais confiável. Então você pode copiar esse link, salvar no seu computador aí e esse é o seu link de afiliado. Então é bem tranquilo para você criar o seu link. Agora eu vou ensinar como você vai divulgar esse link no piloto automático e fazer a internet trabalhar para você. Então a estratégia é a seguinte, você vai procurar no YouTube pessoas que tenham canais aqui e que sejam canais médios e pequenos. Por que tem que ser médio ou pequeno para você aplicar essa estratégia? Porque você vai possivelmente conseguir parceria sem ter que investir em nenhum centavo. Ou se precisar investir, você muito possivelmente vai investir muito pouco. Você até pode procurar canais grandes, mas eles possivelmente vão querer te cobrar muito caro. Então eu não recomendo que você faça isso. Então você vai procurar aqui no YouTube, você vai garimpar. Você vai procurar aqui, por exemplo, dicas de emagrecimento, como emagrecer, alimentação. Enfim, você tem que te dedicar um tempo para encontrar canais aqui que falam sobre esse assunto. E de preferência que sejam canais de pessoas que não sabem o que é ser afiliado. Porque se a pessoa souber o que é ser afiliado, ela vai querer divulgar para ela mesma. Mas quando ela não sabe, e tem muitas pessoas que não sabem, aí você consegue fazer uma parceria com essa pessoa para você ganhar dinheiro. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma parceria que eu fiz. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui, como emagrecer. Então tem várias pessoas falando sobre emagrecimento aqui. Então tem afiliados aqui e tudo mais. Mas agora eu pesquisei aqui, como emagrecer. Então geralmente quem posta um vídeo no YouTube com esse título, como emagrecer tantos quilos, nem sempre a pessoa sabe o que é ser afiliado. Então, por exemplo, eu até deixei aqui como exemplo, esse canal aqui. Essa mulher aqui, ela tem, olha só, 448 inscritos. Então é um canal pequeno, mas já teve 10 mil visualizações nesse vídeo. E se você analisar aqui, perceba que não tem nenhum link de afiliado. Então ela simplesmente está contando a experiência dela. Eu não estou falando para vocês entrarem em contato com ela não. Senão todo mundo vai fazer o mesmo e não vai funcionar para ninguém. Então, por favor, entenda que isso aqui é apenas um exemplo. E basicamente, o que você iria propor para a pessoa que você escolher aqui no YouTube? Você vai falar para ela assim, olha, eu conheci o seu canal, achei legal as suas dicas e eu quero fazer uma parceria com você para que a gente possa ganhar dinheiro e para que você tenha chances de ter mais visualizações, mais inscritos e tudo mais. Eu posso te passar mais detalhes? Então como você vai mandar essa mensagem para a pessoa? Você vai procurar uma forma de contato. No caso dela aqui, tem um Instagram, mas geralmente tem pessoas que deixam e-mail, WhatsApp, enfim. Você vai procurar um meio de contato e você vai entrar em contato com a pessoa. Nem todo mundo vai te responder. Tem pessoas que não vão te responder. Isso é normal, fique tranquilo. Mas tem milhares e milhares de canais para você procurar, certo? Vamos imaginar que ela tenha aceitado a minha proposta. Então basicamente, o que você faria? Você ia falar para ela o seguinte, olha, eu quero que você grave um vídeo no seu canal falando sobre dicas de emagrecimento ou dicas de como tocar violão, de acordo com o produto que você está divulgando, tá? E que vídeo que a pessoa vai postar? Então tem uma ferramenta aqui, você vai pesquisar no Google assim, olha, planejador de palavras-chave, certo? Eu gosto dessa ferramenta aqui, olha, Neopatel Ubersuggest. Você pode clicar nela aqui. Existem outras, mas eu vou clicar nessa daqui. Aí você vai colocar aqui, ó, a palavra-chave relacionada com aquilo que você está divulgando, o produto que você escolheu. Então, por exemplo, emagrecer. Português do Brasil, buscar. Essa ferramenta, ela vai mostrar para mim, em média, quantas pessoas que procuram por esse assunto na internet. E agora você vai entender como que ela vai ajudar a gente nessa parceria, olha só. Então você está aqui na ferramenta, e olha só, essa palavra emagrecer, ela tem em média 110 mil buscas por mês no Google. Então é muitas pessoas querendo emagrecer. Quando você vai descendo aqui abaixo, olha só, a ferramenta, ela te mostra outras sugestões aqui de palavras-chave. Então, por exemplo, olha, emagrecer, como emagrecer rápido, emagrecer rápido, emagrecer com saúde. Tudo isso aqui são pesquisas que as pessoas fazem. E aqui na frente mostra a quantidade média de buscas que tem. Então, por exemplo, emagrecer tem 110 mil. Como emagrecer rápido, 60 mil. O que você pode fazer? Você pode clicar em cima aqui, nessa setinha aqui, olha. Vamos fazer uma análise dessa palavra aqui. Na verdade, vamos pesquisar ela aqui em cima. Fiz errado aqui, olha. Como emagrecer rápido. Buscar. Ela vai trazer novas sugestões de palavras-chave aqui para a gente, tá? Então vamos pesquisar aqui, olha. Por exemplo, olha. Como emagrecer rápido e fácil em três dias. Então, isso aqui é uma ideia de título de vídeo que você vai fazer com a parceira no seu YouTube, certo? Então você vai falar para ela, olha. Eu pensei em você gravar um vídeo com esse tema aqui, olha. Como emagrecer rápido e fácil em três dias. Ou você pode achar outra palavra aqui que seja interessante, tá? Aí ela vai gravar o vídeo, dar as dicas. E como que vai ser a parceria? Você vai fazer uma venda invisível. Como que é isso? Então, olha só. Eu vou entrar aqui no seu link de afiliado. Como que funciona a venda invisível. Então, olha só. Lembra que nós analisamos essa chamada aqui na aula anterior? Então tá aqui, ó. Atenção, o que você vai ver agora fez com que mais de 32 mil pessoas emagrecessem em média 13 quilos por mês. Com um passo a passo simples e prático que você também pode seguir emagrecer de uma vez por todas. Então, basicamente, essa parceria que você vai estar fazendo com essa youtuber, ela vai falar essa frase aqui, tanto no início do vídeo, como no final do vídeo. Então, no início do vídeo, ela vai falar, oi, tudo bem? Aqui é a Joana, por exemplo. E galera, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês aqui três dicas de como emagrecer, de acordo com o título que você escolheu aqui, certo? Muito bem. Aí você pede para ela falar assim, olha, antes de irmos para as dicas, eu quero deixar aqui para vocês um link para que vocês possam acessar, que vai mostrar um método que mais de 32 mil pessoas já emagreceram em média 13 quilos por mês e com um passo a passo simples e prático. E você também pode emagrecer de uma vez por todas. Então, acesse o link abaixo. Então, isso é uma venda invisível. Você não vendeu nada e ela não vendeu nada. Ela só fez uma chamada para a pessoa acessar o link. Então, olha só que legal. Aí no vídeo ela vai dar as dicas lá que ela prometeu no título. Então, por exemplo, vamos imaginar que sejam, sei lá, cinco dicas para emagrecer rápido, por exemplo. Aí ela vai dar cinco dicas e no final ela vai repetir essa frase aqui no final do vídeo. Então, olha só que legal. Você está fazendo uma parceria com essa pessoa no YouTube e ela vai divulgar para você o seu link de afiliado. E ela vai colocar o seu link de afiliado onde? Eu vou colocar um outro exemplo aqui para você ver como que você vai colocar esse link. Entrei nesse vídeo aqui. Olha só o título. Como emagrecer rápido passo a passo. Então, se você pesquisar aqui, certamente você vai encontrar. Como emagrecer rápido. Como emagrecer rápido e fácil. Deve ter o passo a passo em algum lugar aqui. Então, possivelmente ela viu nessa ferramenta aqui esse título e fez um vídeo. E olha só. Esse vídeo está com quase dois milhões de visualizações. Então, olha só quanto que esse vídeo deve ter vendido. Aí você pede para a pessoa que você fez a parceria colocar o link aqui abaixo. Na descrição e nos comentários. E aqui no comentário perceba que está aqui fixado. Então, você pede para ela clicar nesses três pontinhos e põe assim. Fixar no topo. Dessa maneira, o comentário do dono do canal vai estar sempre acima dos demais comentários. Então, a chance da pessoa ver o link é muito grande. Porque vai estar tanto na descrição como aqui no primeiro comentário. Então, dessa maneira, você vai estar fazendo uma parceria com grande chance de vendas. Por quê? Olha só. Esse vídeo aqui. Quase dois milhões de visualizações. E no canal aqui que você vai estar fazendo a parceria. O que você vai fazer? Você pede para ela, se possível, não colocar só dessa maneira assim. Link. Você pode pedir para a pessoa colocar assim para você. Olha. Para conhecer o método, acesse esse link. Aí fica até mais bonitinho para a pessoa acessar. Ok? E por que eu estou incentivando você a fazer parceria com influencers menores? Porque se o vídeo dela viralizar aqui no YouTube, ela vai ganhar muita visualização e muitos inscritos. Então, para ela, como YouTuber, isso é bom. Ela vai ter mais relevância, mais pessoas seguindo o trabalho dela. E para você é bom por quê? Porque você vai estar ganhando dinheiro. Então, você vai fazer uma parceria ganha-ganha com essa pessoa. E tem duas maneiras de vocês fazerem essa parceria. Vocês podem dividir os lucros. Então, todas as vendas que vocês fizerem com esse link, você divide o lucro com o dono do canal. Ou você pode pagar um valor para a pessoa e o seu link fica ali para sempre. O que eu acho até mais interessante. Você paga um valor uma vez e tudo que vender dali para frente é seu. Mas se você não quiser investir, você pode procurar parcerias que estão dispostas a dividir os lucros com você. Mas, Michael, como que eu faço para saber as vendas que vieram dessa influencer aqui? Então, é muito simples. Tem uma ferramenta que eu criei. Vou pedir para o editor colocar aí na tela. MichaelRisse.com barra gera link. Aí, aqui, insira o seu link de afiliado. Então, você pega o seu link de afiliado. Copia aqui. Vem na ferramenta e cola nesse primeiro link. E aqui abaixo, você pode colocar o nome da influencer. Por exemplo, vamos imaginar que fosse essa influencer aqui. Não está o nome dela aqui. Vamos supor que seja, sei lá, Marina. Então, eu ponho aqui Marina. Criar link. Aí, você agora vai ter um link personalizado com Marina aqui no final. Dessa maneira, você copia o link e pede para ela colocar esse link lá no vídeo dela. Porque todas as vendas que ela fizer, lá no seu Hotmart, vai aparecer a origem Marina. E como você pode fazer? Todo mês, você vem aqui no seu Hotmart. Vem aqui em relatórios. Vai ter um relatório que chama vendas por origem. E ali, você pode colocar a data inicial, data final. E você vai ver todas as vendas que a Marina fez. Então, dessa maneira, você pode fazer várias e várias parcerias. E o que é legal dessa estratégia? Depois que você posta aqui na internet, no YouTube, o YouTube trabalha para você. Então, perceba que nesse vídeo, olha só. Quase 2 milhões de visualizações. Ela postou o vídeo e não fez mais nada. O próprio YouTube começa a divulgar se o seu vídeo for legal. Então, dessa maneira, você faz a internet trabalhar para você e vender para você. Você não mostrou o seu rosto e você não precisou vender nada para ninguém. Você fez uma parceria. O YouTube vai começar a divulgar esse vídeo, se for um vídeo legal. E dessa maneira, você pode ganhar dinheiro todo dia, inclusive até quando você estiver dormindo. Então, essa parceria, essa estratégia, ela funciona muito bem. Eu vou te mostrar agora uma parceria que eu fiz com uma YouTuber. Então, eu fiz uma parceria com essa YouTuber aqui. E o tema do vídeo era sobre menopausa. Então, muitas mulheres sofrem com a menopausa, calor na menopausa e tudo mais. Então, esse vídeo teve mais de 200 mil visualizações. Então, olha só que alcance legal. Nesse caso aqui, essa YouTuber já tem um canal grande, tá? Mas você pode fazer parcerias também com canais pequenos. Eu já vi vários canais pequenos que viralizaram o vídeo por causa do conteúdo. Então, por isso que eu recomendo você pegar canais pequenos, porque você tem mais chance de fazer a parceria. E, dependendo da parceria, você não precisa nem investir em nenhum centavo. Então, olha só o poder desse tipo de parceria. Eu vou pedir para o meu editor só tampar o nome aqui do título do vídeo, para que evite que muitas pessoas entrem em contato com ela, porque senão vai bombardear ela de mensagens e ela não vai conseguir fazer parceria com todo mundo. Então, o importante é você entender como funciona a parceria para você aplicar em outros canais. E agora, eu quero responder as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o trabalho pela internet. E a sua dúvida pode ser uma das que eu vou falar aqui. A primeira pergunta é, mas, Michael, se você está ganhando dinheiro com isso, por que você está ensinando a mim, ensinando a outras pessoas? E essa é uma excelente pergunta. Mas eu sei de onde eu vim. E de onde eu vim, eu sei que tem muitas pessoas na mesma situação e querendo sair dessa situação, de só trabalhar, pagar contas, ficar sem dinheiro, não ter qualidade de vida, não ter tempo para a família. Então, se eu tenho esse conhecimento e não compartilho, seria egoísmo da minha parte. E quem me conhece pessoalmente sabe o tanto que eu gosto de ajudar as pessoas. Se você procurar sobre o meu trabalho na internet, você vai encontrar muito conteúdo gratuito que eu ensino as pessoas a trabalharem pela internet. Então, muitas pessoas mudaram de vida por causa do meu trabalho. E isso, dinheiro nenhum pode comprar. E eu acredito que quanto mais pessoas eu ajudo a ter sucesso, mais sucesso eu tenho. Então, eu gosto de transmitir o bem para as pessoas, porque dessa maneira eu me torno cada vez mais feliz. E se você fizer o mesmo, eu tenho certeza que você também vai ser muito mais feliz. Uma pergunta que as pessoas fazem também é sobre o meu curso, sobre o meu treinamento, como que funciona, eu recebo alguma coisa na minha casa? A resposta é não. Você recebe tudo pela internet. Você vai receber no seu e-mail as instruções de acesso ao meu curso, que são videoaulas ensinando o passo a passo detalhado de como usar a internet para ganhar dinheiro. E lá eu ensino várias estratégias avançadas, que se você aplicar, você pode ter muito resultado. E o curso foi feito para iniciantes. Então, pessoas que não têm noção nenhuma vão aprender o passo a passo. O simples fato de você estar aqui me assistindo já mostra que você sabe o básico de informática. Então, o resto você vai aprender comigo. Uma outra pergunta que as pessoas fazem é, Michael, eu tenho vergonha? Eu preciso aparecer, mostrar o meu rosto na internet? Não, não precisa. Porque existem várias estratégias que você pode aplicar e ganhar dinheiro sem mostrar o seu rosto. Muitas pessoas ganham dinheiro na internet sem mostrar o seu rosto. Essa estratégia que eu ensinei para você agora há pouco, você não precisou mostrar o seu rosto. Então, existem várias outras estratégias que você também pode estar aplicando. As pessoas também perguntam, será que funciona para mim? Será que eu vou dar conta? A resposta é sim, mas depende de você. Muitas pessoas têm essa dúvida, ah, mas eu não vou dar conta, será que eu vou conseguir? Se você for uma pessoa determinada e disposta a aprender e aplicar e não for uma pessoa preguiçosa, você consegue. Ninguém nasce sabendo, eu não sabia nem ligar o computador, mas eu aprendi. Então, se você também quer aprender, você tem total condições de aprender e ganhar dinheiro com isso. Eu não sou melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que você. Então, todo mundo tem a mesma oportunidade, só depende de você. Muitas pessoas se concentram somente em reclamar, ah, minha vida está ruim, ah, o preço do supermercado está caro, o preço da gasolina está caro e só reclama de tudo. Se você se concentrar em agradecer ao invés de reclamar, você vai ser muito mais feliz e você vai ter muito mais chance de ter resultados na internet. Outra pergunta que as pessoas se fazem é, em quanto tempo que eu vou ter resultados com o seu curso? Bom, isso depende de pessoa para pessoa. Por quê? Tem pessoas que têm mais facilidade e tem pessoas que têm menos facilidade. E tem pessoas que são mais persistentes e tem pessoas que desistem muito rápido. Então, depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem resultados no primeiro dia, tem pessoas que conseguem na primeira semana, no primeiro mês, mas isso depende. Não tem como eu falar para você um prazo exato, porque isso depende de você e não de mim. Eu vou te ensinar o caminho. Se você aplicar do jeito certo e com persistência, você tem grande chance de ter resultados rapidamente. Outra pergunta, mas, Maicon, quanto vai custar esse seu curso, esse seu treinamento ensinando passo a passo? Bom, antes de falar o preço, eu quero que você entenda uma coisa. Eu trabalho com a internet desde 2011 e, de lá para cá, eu já investi muito dinheiro em conhecimento, treinamento, mentoria, eventos e tudo mais. Então, tudo isso me deu uma bagagem de conhecimento. E no meu curso, eu passo somente os acertos. Eu não passo os erros. Por quê? Porque se você aprender coisa errada, você não vai ter resultados. Então, eu passo o que funciona. Então, todo esse conhecimento mastigado vai te ajudar a ter resultados muito mais rápidos. Eu já investi tranquilamente mais de R$100 mil em conhecimento. Então, se eu cobrasse de você R$5 mil por esse curso, estaria barato. Porque eu tenho certeza que se você aplicar o que está lá dentro do meu curso, você recupera esse dinheiro. Mas fique tranquilo, porque eu não vou cobrar esse preço. No vídeo 4, você vai ter mais detalhes de quanto vai custar o meu curso. Outra pergunta é, mas, Maicon, eu tenho uma garantia que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ter resultados? Bom, eu tenho uma garantia incondicional. Se você acessar o meu curso e não gostar, você tem até 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Agora, o que eu não tenho como te garantir é se você vai ter resultados. Porque isso não depende de mim, depende de você. Seria o mesmo que você for numa faculdade de medicina e querendo uma garantia que você vai ser um médico. Isso não tem como garantir. A faculdade vai te mostrar o caminho. Mas o resultado depende de você estudar e aplicar com persistência. O meu curso é a mesma coisa. Eu tenho vários alunos ganhando dinheiro, então o meu curso funciona. O que eu ensino funciona. Mas os seus resultados vão depender de você estudar, aplicar e colocar em prática com persistência. Mas, Maicon, e se eu tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, eu vou ter algum suporte, uma ajuda? A resposta é sim. Você não está sozinho. Você tem a minha ajuda e a ajuda da minha equipe. O que eu não ofereço é suporte por ligações e nem áudio. Mas suporte via texto, eu ofereço e respondo ali os meus alunos. Inclusive, eu criei um canal de suporte onde eu quero de vez em quando fazer aulas ao vivo com os meus alunos para responder dúvidas ao vivo, analisar o projeto dos meus alunos, para que eles possam tirar as dúvidas deles comigo diretamente. Outra pergunta é, mas Maicon, esse negócio que você ensina de afiliado, tem alguma coisa a ver com marketing de rede, marketing multinível, pirâmide financeira? A resposta é não. Não tem nada a ver com isso. O que eu ensino é um método onde você vai ganhar comissões usando a internet, divulgando seus links de afiliado. Então, não tem nada a ver com marketing multinível, pirâmide financeira, marketing de rede, nada disso. Eu acho que eu consegui responder aqui as principais dúvidas que vocês têm sobre esse trabalho pela internet. No vídeo 4, você vai ter mais detalhes de como se tornar o meu aluno no meu curso completo, onde você vai aprender as minhas estratégias avançadas de vendas pela internet. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo, que eu vou procurar responder todas as dúvidas que estiverem aqui abaixo. Aqui abaixo também, eu vou deixar as instruções de como que você vai assistir o vídeo número 4, para que você possa se tornar o meu aluno no meu curso completo. Não sei até quando essa oportunidade vai estar disponível, então não perca tempo. Eu te vejo no vídeo número 4 e um grande abraço do Maicon Risse. Tchau, tchau. Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é Luzia Loren e eu estou hoje aqui para dar um depoimento sobre o Maicon Risse para vocês. Bem, eu conheci o Maicon Risse quando eu estava fazendo gestão de um produto onde ele era afiliado, mas eu ainda não entendia muito bem o que era ser afiliado, o que era vender na internet. Eu só fazia gestão daquele produto. Na verdade, eu fazia gestão das mídias. Eu enviava para os afiliados do produto os materiais para eles poderem fazer a divulgação. Então, eu mandava texto, mandava foto, mas eu ainda não trabalhava como afiliada. E aí, eu comecei a conversar com cada um deles e o Maicon me falou, olha, eu tenho um curso aqui sobre como ser afiliado de produtos digitais. Você tem interesse? Eu falei, nossa, eu tenho muito interesse. Afinal, eu já estou na área, né? Já estou cuidando de um produto e eu poderia estar vendendo ele se eu entendesse melhor. E aí, eu comprei o curso do Maicon e comecei a fazer. E, gente, eu achei um curso, assim, sensacional. Por quê? O curso do Maicon é muito prático, ele é muito rápido. Você aprende logo o que você vai fazer para poder atuar como afiliado. Tem muito curso sobre como ser um afiliado, mas que não fala logo o que você precisa fazer, sabe? Demora muitos módulos, demora pelo menos o segundo módulo para você começar a aprender. E o curso do Maicon, logo nos primeiros vídeos, você já está entendendo o que é ser afiliado, você já está cadastrado nos sites e você já começa a fazer a sua primeira venda. Então, eu gostei muito do curso dele. Ele sempre está se atualizando, sempre tem alguma coisa nova. E, desse período para cá, eu comecei a me afiliar em outros produtos, além do que eu fazia gestão. Comecei a vender outros produtos. Eu já trabalhava home office, mas para mim foi muito melhor, porque eu vi uma segunda oportunidade. Na verdade, hoje em dia, essa que era a segunda oportunidade, se tornou a minha primeira fonte de renda. Então, eu só tenho a agradecer ao Maicon por tudo que eu aprendi. A minha filha não está aqui agora, mas eu tenho uma filhinha de dois anos e meio. E, nesse período que eu conheci o Maicon, eu estava gestante. E transformou muito a nossa vida, porque hoje em dia, além de trabalhar em casa, eu sei que a todo momento está entrando dinheiro na minha conta, porque está acontecendo alguma venda e eu vejo elas entrando. e eu tenho muito a agradecer, porque, né, graças a esse curso, que a gente já se tornou a minha primeira fonte de renda, eu não me preocupo, sabe, em... Será que eu vou ter que voltar para o mercado formal de trabalho? Por que não? Porque eu estou muito tranquila e muito segura como afiliada. Então, Maicon, muito obrigada. E para as pessoas que estão assistindo, vale muito a pena, sim, fazer o curso dele. Como eu falei para vocês, é um curso muito prático, muito rápido, e que vai te ensinar, sim, na prática e na teoria, o que é ser um afiliado de produtos digitais. Então, muito obrigada e sucesso para vocês. Boa tarde aí, galera. Beleza? Meu nome é Alexandre, eu sou aqui de Brasília. Estou aqui deixando só um registro. Consegui fazer as minhas vendas já esse ano, através de uma estratégia aplicada no Instagram, que eu aprendi com o Maicon Risse. E recomendo, viu? Recomendo mesmo que todos vocês possam utilizar essas estratégias, seja lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. São várias estratégias e recomendo. Um abraço. Fala, Maicon. Tudo bem? Josué Mesquita aqui falando. Passando aqui rapidão para te agradecer, cara, pelo teu trabalho. Você está sempre se empenhando para ajudar a gente que trabalha como afiliado. E eu quero estar passando aqui para te agradecer pelo teu trabalho. Já um tempo atrás, eu andava na internet procurando algo que eu pudesse ganhar dinheiro. Algo que eu pudesse realmente conseguir alguma coisa. Eu queria conseguir pelo menos um real ali para ver se era verdade. Eu descobri um ramo de afiliado, só que eu nunca tinha me esforçado, nunca tinha me empenhado, tinha me cadastrado nas plataformas, só que eu nunca me interessei. Só que chegou um momento que eu pensei o seguinte, não, agora eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar. Foi aí que também eu descobri o teu curso, cara. Estava vendo já teus vídeos no YouTube, achei muito interessante o teu trabalho. Chegou um momento que você ofereceu o curso. E eu adquiri aquele curso, eu adquiri aquele treinamento. E eu pensei o seguinte, não, agora eu vou estudar, vou me organizar e vou trabalhar. Vou colocar a mão na massa. Então, eu estudei teu curso como iniciante. Eu não sabia de nada. E não sabia de nada mesmo. Não sabia o que muito fazer. Não sabia o que era copy. Não sabia o que era nicho direito. E o teu curso me ensinou muita coisa, entendeu? Eu sou grato a ti pelos ensinamentos, pelas coisas que você passou através desse treinamento. Te agradeço bastante, tá bom? E é isso. Hoje, como afiliado, como iniciante ainda, né? Ainda estou aprendendo. Eu já apurei mais de 300 reais aí nas plataformas. Pra quem estava atrás de 1 real, eu consegui apurar mais de 300 reais. Tá bom, Michael? Passando aqui mesmo só pra te agradecer. E é isso aí. Tudo tem um começo. Por mais que seja pouco, é só o início. Valeu, Michael. Olá, meus amigos. Tudo bem? Meu nome é Carlos Augusto. E eu conheci o trabalho do Michael Riese através do YouTube. Uma certa vez, eu comecei a pesquisar pela internet. Comecei a pesquisar no YouTube como trabalhar em casa, como ganhar dinheiro online. E caí, por coincidência, caí no canal dele. E ali eu comecei a assistir vários vídeos, a pegar dicas e aprender sobre o marketing digital. Até que eu me interessei no curso. Fiquei sabendo que ele tinha um curso e me interessei em comprar o curso. Mas pra falar a verdade, no começo eu fiquei com o pé atrás. Porque eu não conhecia, não entendia tanto sobre o marketing digital. Mas eu resolvi arriscar. E foi nessa de resolver arriscar e comprando o curso, colocando em prática aquilo que ele ensina. Em apenas 3 dias, eu consegui faturar R$600. Eu sei que é pouco ainda. Mas já é um começo pra uma pessoa que em apenas 3 dias. E eu não sei quase nada de marketing ainda. O trabalho de marketing digital, marketing afiliado. Mas já consegui ter esse resultado através do curso dele. Eu indico pra todo mundo. Você que tá começando o marketing aí. Você que quer aprender. Você que quer aprender a vender. Pode comprar o curso dele que vale a pena. Oi galera, tudo bem? Sou o William. Tenho 18 anos e vim recomendar bastante o trabalho do Marco pra vocês. Venho seguindo o trabalho dele. E recomendo bastante o trabalho dele, viu? Beleza galera.